Pessoal, boa noite. Estou aqui com esse Xiaomi Redmi 10 Dual Chip 64GB. Ele é um modelo global, pessoal. Está disponível nessa cor cinza. Já já eu vou passar o nome, a descrição completa aqui sobre o produto, tá, pessoal? Então, o review de hoje, pessoal, sobre o Xiaomi Redmi 10 Dual Chip. Pessoal, não perca aí as oportunidades de festas, né, de fim de ano, para presentear aí as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares, né, pessoal? Não perca a oportunidade, né? Corra aí que ainda dá tempo de você presentear até o final do ano, né, pessoal? Ainda tem alguns dias, né, antes do fim do ano. Não dá mais tempo, não será possível chegar antes do Natal, pessoal, né? Falta apenas menos de três dias aí para o Natal, tá bom, pessoal? Então, mas assim, se você deseja, né, e tem curiosidade em saber mais informações sobre o Xiaomi Redmi 10, né, que é um celular top, né, e você paga um preço acessível. Eu não vou passar o preço, vou pedir para que vocês acessem o site através do meu link, né, pois assim vocês vão estar me ajudando bastante, tá, pessoal? Vou mostrar bastante detalhes aqui sobre o aparelho. Vai ter a descrição completa na descrição do vídeo, tá, no meu canal, tá, pessoal? Então não se preocupem. No site também tem todas as informações a respeito do produto, tá? Vendedor com excelentes avaliações dentro do site da Amazon, tá? Por isso que eu estou indicando o produto, pessoal, é um review, tá? Eu estou fazendo aqui uma crítica positiva a respeito do produto, tá? Não é uma crítica, é um review, né, mas é um review que eu passo os detalhes, detalhes técnicos do produto, né, se você tiver interesse e puder estar me ajudando. Caso você adquira o produto através do meu link, você vai estar me ajudando bastante. Eu vou ficar muito grato até a você, tá, pessoal? Então ela tem aqui uma câmera de 8 megapixels, né, que seria essa de cima. A segunda câmera com 50 megapixels. A terceira câmera, que é essa aqui, macro câmera, né, de 2 megapixels. E tem essa aqui, ó, que seria de 2 megapixels, né, que é a deep câmera, tá, pessoal? Então ela tem 4 câmeras aí, inclusive uma ultra-wide angle, tá, pessoal? E essa aqui, que é de 50 megapixels de resolução, né, uma resolução excelente, tá, pessoal? Tem o flash, né, e o resto são 4 câmeras, tá vendo, pessoal? Muito, muito tecnológico, muito bonito esse celular, pessoal. Não perde para nenhum celular intermediário, né? Ele tem um Powerful de octa-core, né, de processador, tá, octa-core, né, de processadores, tá, pessoal? Muito rápido, é um celular que não perde para nenhum celular top de linha aí no mercado, tá? Muito bonita essa cor, tá, que está disponível aqui no site, pessoal. Peço para que vocês visitem o site através do meu link, se tiverem interesse em estar me ajudando, né, adquirir pelo meu link, tá bom? Já vou mostrar para vocês aqui o link do produto, ó. É esse link aqui, vocês podem verificar que se trata de um link original do site, da Amazon, tá, pessoal? Não sou eu que vendo o produto, eu apenas faço o review, faço a crítica positiva a respeito do produto. Se o produto tiver, eu procuro sempre buscar um produto que tem boas avaliações dentro do site da Amazon, né, pessoal? Para estar indicando aí um produto de qualidade realmente para você. Você que já conhece, né, você... Geralmente as pessoas, os clientes que compraram o produto, eles avaliaram o produto aí positivamente, tá, pessoal? Então, ele tem boas classificações e boas avaliações dentro do site da Amazon, tá bom? Vou passar os detalhes aqui, não vou passar e enfatizar preço, né, pessoal? Ele é desbloqueado, né, ele funciona para todas as operadoras, tá, ele é do tipo global. A cor dele é o Carbon Gray, tá, pessoal? É um cinza carbono. Smartphone Xiaomi, tá? Redmi 10, tá bom, pessoal? 4 GB de armazenamento de memória interna, né, memória que vem de RAM. A memória RAM dele é 4 GB, tá bom? Ele vem com 64 GB de armazenamento de cartão SD, tá, pessoal? Você pode expandir até 128 GB, tá bom? Vou passar mais detalhes aqui, não vou enfatizar tanto o preço, tá certo? A marca Xiaomi. Mas antes eu vou passar o recadinho, pessoal, do Prime Video, tá? Se você tiver interesse e está me ajudando. Apenas por você estar degustando aqui os 30 dias gratuitamente, tá, pessoal? Além de você ter 6 vantagens ao estar assinando gratuitamente, você vai estar me ajudando. Então, mesmo que você não efetive a assinatura, a Amazon vai me presentear aí com uma comissão. Essa comissão vai me ajudar bastante, né? Que eu faça esses vídeos como uma forma de trabalho e uma renda extra que me ajuda bastante aí no final do mês, né? Então, se você puder estar me ajudando, eu vou ficar realmente muito grato a você, tá bom, pessoal? Então, pessoal, as vantagens de você assinar e experimentar aqui a degustação dos 30 dias através do meu link, né? Você vai ter a entrega Prime e frete grátis para os produtos elegíveis Prime, tá, pessoal? Se tiver com a etiqueta Prime, normalmente o frete é grátis para todos os produtos elegíveis para a Prime e com preço acima de R$99, tá bom, pessoal? Filmes e séries no Amazon Prime, e-books no Prime Read, músicas no Prime Music, você vai ter acesso, se eu não me engano, 30 dias, tá bom? Então, jogos Prime Game, através do Prime Game, tá? Ofertas e descontos aí que você vai receber na segurança da sua casa aí no seu e-mail, tá bom? Pessoal, Prime Video Channel também tem esse link que você também pode assinar. Eu vou demonstrar para vocês, tá, que se trata de um link aí completamente seguro, tá bom? Você pode estar acessando o link e estar assinando e fazendo a degustação dos 7 dias gratuitos aqui do Prime Video Channel, tá bom? São esses canais que você vai estar assinando, caso você tenha interesse, né? A assinatura de cada um deles é R$9,90, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês. Então, através desse link, se você for experimentar, basta clicar aqui, experimente de graça, você vai fazer seu cadastro com e-mail e senha, tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui aos detalhes técnicos, tá, pessoal? Do produto onde nós paramos, né? Vou passar para você aqui as informações técnicas. Pessoal, marca Xiaomi, fabricante Xiaomi, modelo MZB09. Ano 2021, modelo recente, tá, pessoal? Marca número da peça é Redmi 10, tá? Ele tem 4 GB de memória interna, 4 GB RAM, tá certo, pessoal? De armazenamento de capacidade de memória aí. Tamanho da memória 64 GB, memória externa, tá? Aquela que você coloca no cartão para que possa estar expandindo a memória. Tamanho da memória RAM, 4 GB, como eu já havia mencionado. Capacidade de armazenamento digital, 64 GB, através do cartão SSD. Marca do processador MediaTek. Velocidade do processador, 2 GB. Tecnologia de tela LCD, tá, pessoal? O tamanho da tela é grande, tá, pessoal? Tem um tamanho grande. Não sei se vocês conhecem, né? A tela de 6.5 polegadas é uma tela grande, tá bom? Tela do mostrador LSD. A resolução dele, né? Diagonal de tela, Wank Now. Resolução 1920x1080, 1080x2400 pixels. Resolução do sensor óptico, 8 megapixels. Bluetooth, Wi-Fi, USB. Entrada de usuário, DAO. Microfone, teclado pequeno, né? Teclado pequeno, tela sensível ao toque. Né? Smartphone. Ele tem a cor dele predominante, né? A cor que está disponível aqui no review, né? Que eu estou fazendo o review é Carbo Grey, tá, pessoal? Conexões aí, Bluetooth, né? USB tipo C, tá, pessoal? USB é do tipo C. USB, resolução estática efetiva, 50 megapixels. Ele pesa apenas 181 gramas. Número do modelo, MZB09. A EAN dele, eu vou passar apenas um. Você pode pesquisar também pela EAN, tá, pessoal? 69, 34, 17, 7, 7, 5, 1, 8, 7, 5, tá bom? Vamos dar continuidade. Os clientes visualizaram outros modelos, outras cores também, né? Não só o 10, mas tem o 10S, tem outras cores também. Você pode ficar à vontade para visualizar outros modelos, tá, pessoal? Pessoal, aqui se você tiver algum questionamento, basta perguntar e a Amazon vai responder a sua pergunta em até 24 horas, tá bom, pessoal? Fique tranquilo que até 24 horas você vai receber a sua resposta no seu e-mail que você cadastrou aí na conta da Amazon, tá? Preferencialmente, eu peço para você, se quiser realmente me ajudar, se cadastre através do meu link, mesmo que você eventualmente não compre nada, a posterior, quando você resolver amadurecer e comprar algum produto, a Amazon vai entender que eu indiquei você até chegar naquele produto e ela vai me presentear aí com uma pequena comissão que, no fundo, me ajuda muito e eu vou ficar muito grato a você se você puder estar me ajudando. Vou fazer uma pequena leitura dessa descrição, mas não se preocupe, pessoal. Bom, essa descrição vai estar completa na descrição do vídeo, tá? O Redmi 10 é um smartphone Android completo que não tem muito a invejar os mais avançados positivos. Surpreendente é a sua tela touchscreen de 6.5 polegadas que coloca seu Redmi no topo da categoria. Resolução também alta, 2400x1080 pixels. Quanto às funções do Redmi 10, realmente não falta nada. Começando pela conectividade Wi-Fi e GPS, transferência de dados e navegação web são fornecidas pela rede UMTS, mas não suporta tecnologias mais recentes, tais como HSDPA. Enfatizamos a boa memória interna de 128 GB. Você pode expandir, esse modelo aqui é de 64 GB, mas você pode expandir até 128 GB, com possibilidade de expansão, tá bom, pessoal? Esse Redmi 10 é um produto com poucos concorrentes, em termos de multimídia, graças à câmera de 50 megapixels, que permite ao Redmi 10 tirar fotos fantásticas, com resolução de 8.165 x 6.024 pixels, e gravar vídeos em alta definição Full HD, com resolução de 1020 a 1080 pixels. Muito fino, 8.9 milímetros, é o que torna o Redmi realmente interessante. Sistema operacional Android 11, no sistema operacional usado é o 11, tá, pessoal? Android 11. Pessoal, não vou ler, senão a leitura e o vídeo vai ficar muito extensos. Peço, por favor, que visite o site, pois essas informações estão todas disponíveis no site da Amazon, tá bom? Então, aqui são outros aparelhos que os clientes também visualizaram, vocês podem ficar à vontade de visitar outros aparelhos, sem problema algum, tá, pessoal? Aqui são as perguntas que foram respondidas pelo vendedor, avaliação aqui, 64% das pessoas que avaliaram, lembrando que esse modelo é o global, tá, pessoal? É o cinza, né, tá na cor cinza, tá? Carbon cinza, é o nome... Carbon green, é o nome da... Green não, é o Carbon Grey. Carbon grey, tá, pessoal? Vamos voltar aqui, desculpa, eu só queria confirmar a cor, tá, pessoal? As avaliações aqui, os clientes avaliaram o produto positivamente, tá, pessoal? Vamos voltar aqui as imagens do produto, para que vocês realmente possam ter uma real ideia de como é o produto, a câmera dele muito moderna, com a resolução Full HD, tá, pessoal? Muito tecnológico, né, muito fino, com design moderno, alojado, não perde para nenhum outro celular do top de linha aí do mercado, né, que custa acima de, né, alguns milhares de reais aí, né, pessoal? Então ele não perde em nada. Peço para que você visite o site, você vai ver que ele está mais barato que muitos celulares aí, que são top de linha do mercado, que custam, né, um bom valor, né, pessoal? Valor muito alto aí, né? Esse celular está com preço bem acessível, peço para que você visite o site, não vou divulgar o preço, peço para que você visite, porque quem coloca o preço é o vendedor, e eu sou um parceiro da Amazon, faço os reviews aqui para o meu canal, né, conto com o carinho aí da sua audiência, se você puder me ajudar no crescimento do meu canal, peço para que você se inscreva aí no canal, né, pessoal? Caso você não seja inscrito, peço para que você me ajude a realizar o sonho dos mil inscritos, né, haja visto que eu não tenho nem metade disso, não tenho nem 400 inscritos, pessoal. Conto com a ajuda de vocês, a compreensão, o carinho, né, agradeço aí o carinho de todos por ter realmente aumentado o número de inscritos, eu agradeço imensamente, sou muito grato a vocês, gratidão, pessoal, por vocês terem se inscrito no meu canal, espero que vocês continuem se inscrevendo cada vez mais, para que alcance aí meu sonho desejado dos mil inscritos, né, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero realmente que vocês tenham gostado, lembrando que o canal Marinetta é o canal da família brasileira, eu desejo a todos que tenham a semana próspera, abençoada, e fiquem com Deus, bom Natal a todos, até a próxima, pessoal, boa noite a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau, pessoal, até a próxima!